A primeira pergunta é, de facto, estes festivais estão marcados há muitos, muitos meses, estão anunciados há muitos, muitos meses e porque é que só vêm agora estas propostas de isenção, estão em cima do evento e no fundo condiciona aqui a decisão e a tomada de posição, não temos grande margem. As taxas existem para compensar a cidade pela ocupação do espaço público, pelo ruído produzido, pela disrupção que os eventos provocam na vida da cidade e na qualidade de vida das pessoas que aqui vivem. A inserção de taxas existe quando se considera que o benefício para a cidade é maior do que os danos que o evento traz e também para ajudar a viabilizar eventos que de outra forma poderiam não ter condições para se realizarem. Ora, festivais como o Calorama, com bilhetes diários de 61 euros, passos de 145, lotação de milhares de pessoas e, portanto, têm lucros substanciais, não nos parece admissível que Lisboa abdique de mais de 2 milhões de euros em taxas. O que é que nós faríamos com 2 milhões de euros no setor da cultura, apoiando artistas ou festivais mais locais ou a Feira da Luz? Além disso, todo o processo relacionado com o Festival Calorama levanta várias questões, como já aqui foi referido. Não é de todo clara a relação com o Rock in Rio, como é feito o aproveitamento das infraestruturas com o palco, qual é a relação entre as várias entidades. Rock in Rio, este que já beneficiou da isenção de taxas e que obrigou ao encerramento de grande parque do Parque da Bela Vista. E este, para nós, é um grande problema. A utilização de um parque no meio da cidade provoca, o fecho de um parque, aliás, no meio da cidade provoca perturbações muito grandes. A ciclovia esteve cortada há muito tempo sem a alternativa. Uma ciclovia usada por muita gente para aceder ao centro da cidade. Agora, finalmente, é possível, mas é passando por um portão anterior aberto e fazendo lá o jeitinho, mas não se pode ficar dentro do parque porque está fechado. E temos um parque público, fechado durante meses, para a preparação do Rock in Rio, que continua e que continuará. Portanto, temos acessível à população 24 hectares dos mil, o que representa 0,4% de toda a área. Este fecho tem também um custo, um custo grande para a população de Lisboa, para as pessoas que vivem junto ao Parque da Bela Vista, até porque este fecho acontece em época de verão, em dias de ondas de calor, onde os locais com sombra são muito necessários. E, por isso, votaremos contra esta proposta do Calorama e abster-nos-ermos na proposta do Lisboa. Obrigada.